Este tipo de evento é fundamental, não só numa escola médica, mas em todas as escolas. E quando você coloca se for importante também para os alunos, eu acho que principalmente para os alunos. A formação do caráter, a formação da personalidade, da cidadania, os professores têm papel fundamental. Eu concordo que o lar é o primeiro lugar onde se forma o caráter, onde se forma o cidadão. Mas os professores, onde os alunos convivem grande parte da sua vida, é fundamental. Se eles não aprenderem a cidadania também na escola, nas faculdades, é comprometedor lá na frente, no futuro, para a formação do caráter e da cidadania desses jovens. Legenda Adriana Zanotto